Eu estou aqui com o delegado regional Eduardo Galvão para conversar a respeito da tentativa de homicídio que aconteceu no final da tarde de domingo no Yacht Club envolvendo dois irmãos, que inclusive um deles é um juiz aposentado. Delegado, conta pra gente como é que está esse caso nesse momento, as últimas informações. Na realidade, na tarde de hoje, o juiz aposentado da Eriveton Cabral Silva foi preso. Ele nesse momento se encontra ergastulado em uma das celas do terceiro BPM. Durante a tarde ele foi ouvido, demos cumprimento ao mandado de busca na residência dele, atrás da arma, ele não apresentou a arma do crime na realidade. E segundo ele, ele tem uma motivação específica em relação a esse desentendimento que ele mantém com o irmão já há algum tempo. Desde fevereiro, ele foi preso em Balsas, inclusive foi conduzido, saiu daqui para Balsas com o propósito de matar o irmão. Foi preso na época com duas armas de fogo apresentada na delegacia regional de Balsas. E dessa vez, ele se passando, na verdade, por uma outra pessoa, atraiu o irmão até o ato de clube, perguntou inclusive se ele iria sozinho, se estava acompanhado. E ele disse, não, estou indo nesse momento, nesse horário. E ele foi aguardar, foi campanar pela chegada dele. Chegando lá, ele pratica essa dupla tentativa de homicídio. Na noite de ontem ainda, nós representamos pela prisão dele. A prisão foi deferida pela juíza da central de inquéritos e custódia, a doutora Ana Lucrece. E na tarde de hoje, demos cumprimento ao mandado e cumprimos o mandado de busca na residência dele, no sentido de conseguimos obter a arma. Ele não apresentou a arma às autoridades policiais. Inclusive, como você falou, tanto ele feriu o irmão, como também a namorada do irmão na perna. Como é que está a situação deles nesse momento? Eles estão fora de perigo. Foram submetidos a exame de corpo de delito. Todos os dois foram alvejados, foram atingidos. Por muito pouco, realmente, nenhum dos dois acabaram sendo mortos. Porque ainda que tenha atingido a moça só na perna, se ele tivesse atingido a femoral, ela não resistiria. Na realidade, o irmão também foi atingido na altura do abdômen. Então, o propósito de matar é claro. A premeditação é mais clara ainda. A documentação que nós conseguimos acostar a representação denota isso. Então, na realidade, há dúvidas que ele tinha a intenção de matar o irmão e a namorada do irmão, nós não temos. Na tarde de hoje, conseguimos cumprimentar esse mandato. Ele vai ficar agora preventivamente preso à disposição da justiça. Delegado, e qual é a motivação dessa tentativa de homicídio? Olha, é uma briga por herança, na realidade. São cinco irmãos. Há uma briga já de longo tempo, longo período, pela questão da herança deixada pelos pais. E que vem, na realidade, se acirrando ultimamente. Desde fevereiro, a situação estava quase incontrolável, sobretudo por parte do Erivelton. Ele tem uma rixa particular com esse irmão que ele alvejou, que é um médico residente em Balsas. Ele reside em Balsas, na realidade. E essa rixa já vem de longo período. Tanto que em fevereiro, ele saiu daqui com o propósito de matá-lo. Não o matou porque foi preso com duas armas antes de perpetrar o crime. Para finalizar, delegado, o que será feito a partir de agora? Agora que nós temos dez dias para concluir o feito, a partir dessa data. Vão ser ouvidas diversas testemunhas que estavam no local, que presenciaram o fato. Se necessidade houver que ele venha a ser reinquirido, será reinquirido ainda. A gente deve relatar nos próximos dias em que me é o feito à justiça. Obrigado. Obrigado.